Esse projeto de regulamentação do lobby é um projeto da maior importância. Nós apresentamos esse projeto em 2007 a esta casa, buscando nos apoiar na legislação então vigente nos Estados Unidos, na legislação vigente na comunidade europeia, exatamente para garantir a transparência nas relações entre o setor privado e o setor público. Relações que no Brasil carecem de transparência. O objetivo desse projeto é exatamente fazer com que as pessoas, o povo brasileiro, o eleitorado conheçam a atuação do setor privado e com quem o setor público conversa para discutir projetos de lei e decisões administrativas e decisões políticas. E nós durante todos esses anos batalhamos muitas vezes para a votação, seja na CCJ, seja no plenário. O relatório apresentado pelo deputado Lafayette é um relatório que avança bastante e que nos contempla naquilo que a gente julga mais importante. É verdade que não estabelece a obrigatoriedade do cadastramento dos representantes de interesse ou lobistas, coisa que nós continuamos defendendo como necessária. Deveria ser uma obrigação. No entanto, ele avança em estabelecer limites do comportamento desses lobistas, da forma como o poder público deve tratar os diversos representantes de interesse, com igualdade de informações e com igualdade de oportunidade de participação. É dessa forma que nós vamos construir uma situação mais transparente no Brasil. Como eu disse, não é um texto que nós temos total acordo, mas consideramos um avanço grande para a administração pública brasileira, porque vai permitir aumentar a transparência. Daqui a dois, três, quatro anos, talvez os legisladores, o poder executivo, venham estabelecer modificações nessa lei a partir da experiência concreta. Porque é exatamente a experiência concreta, real, do que vai acontecer a partir do momento que essa lei for sancionada, que vai permitir elaborar melhor uma lei que, para nós, na jurisprudência brasileira, é completamente nova. Toda a legislação, durante todo o período Lula e Dilma, foi no sentido de garantir a transparência ao Estado brasileiro. Esse projeto nós não conseguimos aprovar naquele período, mas vamos aprovar agora. E, sem dúvida nenhuma, vai ser um avanço muito importante para a gestão pública no Brasil de norte a sul.